O TAROBA RURAL Hoje o Taroba Rural não vai falar só de trabalho não, porque todo mundo merece descansar. Descansar a cabeça, porque os agricultores que participaram de um campeonato de futebol, a Copa Coamo, tiveram que correr e muito, para driblar o próprio condicionamento físico. Estamos em Toledo. No sítio, a lavoura de milho é a menina dos olhos da família de produtores. Os Schneider não passam um dia sem monitorar o desenvolvimento das plantas, a formação dos grãos ou vistoriar o possível ataque de pragas ou doenças. Todo dia tem que fazer o monitoramento. Hoje, com variedades com alto potencial, você não pode perder um instante. Se você deixar uma praga ou uma doença atacar a planta, eu tenho um prejuízo grande. Então, eu tenho que estar ligado a todo instante. O engenheiro agrônomo da cooperativa ajuda na assistência técnica. A gente acompanha desde o início do plantio da lavoura, desde o planejamento inicial, até a colheita. Mas de nada adiantaria a orientação sem capricho na condução. Aqui, o olho do dono é o fermento do milho. Seu Arno está feliz da vida com a safrinha. Mas no fim de semana, ninguém é de ferro. É hora de deixar este campo pra vir pra este outro campo aqui. A dedicação do agricultor agora é exclusiva para o futebol. Olha aí o Jorge, camisa número 9. E o seu Arno também. Ele, que já foi atleta por muitos e muitos anos, agora é o técnico do time. Você mexe, Jorge, aqui em cima. Haja fôlego, haja coração. E não é que por trás do agricultor o Jorge esconde um artilheiro? Ele finaliza um atrás do outro e leva a equipe à vitória. Por mais que seja uma competição aparentemente entre amigos, sempre dá um nervoso. A gente sempre começa meio desentrosado, mas devagarzinho ajeitamos o time e conseguimos ganhar primeiro. Pro seu Arno, um alívio. O cara tem que controlar, tem que passar tranquilidade pro time e ao mesmo tempo tô nervoso junto também, né? Então tem duas opções, tem que controlar o time e a mim mesmo, né? Todos os atletas são agricultores e cooperados da COAMO, a cooperativa de Campo Mourão. Ao campeonato, eles deram o nome de Copa, que acontece de dois em dois anos. Cada cidade que tem entrepostos, sedia uma etapa do torneio. E lá pra frente terá a grande final. Aqui, o físico definitivamente não é tudo. A idade menos ainda. 59 anos e jogando. Jogando e fazendo gol. Fez gol? Ainda não, mas vou fazer, né? Vale até jogar de calça jeans ou de boné. A cada partida, uma palavrinha do vice-presidente. E um dia que no fundo, no fim do dia, a gente chegar e dizer assim, o que que eu ganhei hoje? Não só uma canelada coisa, mas alguma coisa que vale pra vida, né? Ganhar mais amigos, um relacionamento melhor, aprender a ser melhor. Enquanto os homens ficam lá no futebol, a mulherada fica aqui, ó, do outro lado da cerca, tomando um chimarrão, comendo uma bolachinha e fazendo muita fofoca também, né? Bastante. É gostoso? É um dia muito gostoso, sair com a família, acompanhar o pai jogando, né? Maravilhoso isso. E a senhora vem sempre também? Sempre. Por quê? Porque o meu marido joga aqui também, né? E a gente acompanha. Agora eu quero um chimarrão. Então? Tá aqui tranquilo. Obrigada. Muito bem. O Jorge mesmo, depois de vencer mais uma partida, encontra a mulher e o filho de cinco meses, que vieram pra festa, quer dizer, pro campeonato. Ter participado de uma final já em Campo Mourão, eu não perco por nada. Mas se só estivesse dando graniza, acho que ia ficar em casa com o nenê. Mas se piorar o tempo, vou levar ele pra casa, porque com sol não se brinca, né? Mas... Sempre acompanha. Com certeza. E se tem reunião de agricultor, tem churrasco. Hum, no fogo de chão. E os responsáveis pelo churrasco não são churrasqueiros de profissão, não. Olha só, equipe, todos de olho vermelho já, o senhor faz o quê no dia a dia? Classificador de cereais. Isso, senhor. Eu também sou classificador de cereais. Maquinista de cereais. Maquinista de cereais. Maquinista de cereais. Classificador de produtos agrícolas. Mecânico industrial. E como é que é fazer churrasco no final de semana? Nossa, é direto. É direto. É um... Não vou dizer o dia a dia, mas é uns dois, três por semana é garantido. E é gostoso? Nossa, que bom. Porque é bem feito, né? Bem gostoso. Faz com carinho mesmo? Mas com certeza. Quando o povo gosta, é melhor ainda? Melhor ainda. Os elogios, ser bem-vindo. Posso morrer pelo meu time, sem ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta, não agarganta, que não pare de berrar. Bola na trave, não altera o pancá, bola na área, sem ninguém pra capiciar. Bola na rede, pra fazer o gol, quem não sonhou, ser jogador de futebol. O avante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Eita festa bonita! E o Taroba Rural vai ficando por aqui. Um excelente domingo pra você e a gente se encontra semana que vem. Tchau! 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 Tchau!